Música Assim é minha escabrida No campo a perra Assim é minha escabrida Nos campos a perra Assim é minha escabrida No campo a perra Pé Pé Minha criação de pote Cadeiro as cabrida É assim é minha criação de pote Cadeiro as cabrida Danjo Com meu cachorro lindo Eu vou tangendo Com meu cachorro Tendo minhas cabrida Vai comendo no desespero Gritando Pé Pé Minha escabrida Vai gritando Exagero Pé 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 É, ó. Pé É, ó. Pé 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 O meu cachorro na reta guarda Achei os cachorros, bota os morros Pra subir perto Achei os cachorros